Hoje eu vim apresentar pra vocês, apresentar pra vocês Agora a noite eu vou fazer um bolinho aqui Com as sobrinhas de trem, tem aqui o creme de milho Aquele milharina que faz cuscuz, flocão, farinha de trigo, pó royal E aqui, tavazinha de margarina que eu tô despejando ela aqui As forminhas já vão untar E aqui tá o pratinho de queijo E assim eu vou postando pra vocês, vou fazendo aqui e vou postando Mas eu quero o bolo de duas Olha aqui ó, um copo de óleo Aí que eu acrescentar aqui na vasilha Coloquei a manteiga, eu não meço a manteiga, eu peguei mais ou menos um tanto bom Essa colher de pau, uma amiga minha que me deu, quando ela foi na praia ela trouxe pra mim Eu vou falar o nome dela aqui, eu não sei se ela quer que fala Mas sempre que eu faço bolo eu uso ela Aí aqui ó, vou colocar três copos desse aqui de açúcar Aí aqui ó, nessa massa eu coloquei quatro ovos Eu não gravei porque eu tô gravando sozinha Aí tem que tá dando pausa Quatro ovos Uma pitada de sal E eu mexi, agora eu vou acrescentar Esses três ingredientes aqui ó, o restinho da farinha mais um pouco O queijo, a milharina e o creme de milho Aí já vinha eu volto Aqui ó, eu coloquei agora, coloquei o leite né, mexi E tá assim que esses carocinhos é a mussarela Porque na verdade eu usei queijo mussarela Aí eu dei o ponto com leite Aí agora eu vou colocar um pouquinho de leite aqui no cantinho Aqui E eu vou colocar o fermento e vou mexer E vou colocar na forma que já tá untada aqui Que eu vou colocar pra assar Tá, e aí a hora que tiver pronto eu volto Tá, vou colocar nessa forma, vou dar o ponto Isso aqui é só o resto de coisa Não tinha queijo ralado, queijo curado Eu coloquei mussarela mesmo, tá gente É o bolo de restinho Tudo se eu tiver de restinho, precisa fazer um bolo A vasilha da Tapao Air Como sempre né, que a gente tem que usar a vasilha da Tapao Air A colher de pau que minha amiga me deu Eu amo essa colher de pau, ela tá com a ponta quebrada aqui ó Que um dia se colocava dentro do indicador e ligou Nossa senhora, eu quase morri Aí agora já coloquei no forno O forno tá sempre que tá queimado Não tem questão que vem pra esse vídeo Aí eu coloquei essas duas formas Tá O meu forno aqui, vocês podem dar pra ver Tá regulado Sempre eu ponho aqui ó, menos E no fogo que sobe de baixo pra cima Eu ponho mais, aqui ó, no médio Mais ou menos uns 200 Uns 200 graus Mais ou menos, 180 mais ou menos É, mais ou menos 180 graus Aí agora nós vamos aguardar aqui Esperar o resultado do meu bolo de sobras O bolinho tá pronto O vídeo aqui O vídeo aqui